Olá, lindões e lindonas! Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu vou começar mais um vlog. O primeiro vlog do meu apartamento novo e eu tô tipo assim, gente, quanta coisa eu tenho pra gravar pra vocês. Lembrando que eu quero gravar um mini-tour, assim, pra vocês verem como é que tá ficando, porque já tem muita coisa, vocês não conhecem nada ainda, vocês ficaram perdidas aí no meio do caminho. Mas, gente, a minha câmera traseira não funciona o áudio. Eu vou trocar de iPhone, vou comprar um iPhone só pra gravar vídeo. Ainda não é agora, porque eu não tenho condição. E meio a tudo isso, gente, comprar um iPhone não é bem a minha ideia. Eu vou tentar gravar bem por cima o tour e depois eu tenho um tour, assim, bem completinho pra vocês verem como é que tá ficando. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá os ambientes, pra vocês saberem onde é que eu tô na hora que eu estiver gravando o vlog, tá? E é isso, gente. Agora são nove horas, eu acordei um pouquinho mais cedo, fiquei ali na cama assistindo uns vídeos, eu tive que fazer uma pesquisa de trabalho logo cedo, porque como é da agência, as informações às vezes vão chegando enquanto eu tô dormindo. Então, de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é ver as coisas da agência. Hoje eu quero arrumar o cabelo, não sei o que eu vou fazer hoje ainda. Eu acho que eu tenho terapia hoje com a minha psicóloga. Então, eu também não sei nessa questão se eu faço. Se eu vou fazer ou não vou, enfim. Mas é sobre isso. Então, eu também tenho, gente, que sair. Porque, infelizmente, eu vou ter que olhar um móvel que eu já comprei, mas deu problema e eu vou ter que trocar. É isso. Então, talvez eu vá lá olhar os preços hoje. E aí já falo com vocês. Beijo, gente. Eu já vou levantar e vou arrumar as coisas. Vocês vão ver eu arrumando. Eu já falo com vocês. 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 Cabelo arrumado. E pra quem não entendeu esse cabelo, gente, depois eu faço um coque nele. Ele amassa. Fica bem ondulado. Então, fica o meio natural, com o meio liso. Enfim, fiz a sobrancelha também, gente, que tava terrível. E hoje é quarta-feira, tá? Então, assim, eu não tenho nenhum plano, além de limpar minha casa. Eu acho que talvez eu vá dar uma olhadinha em umas lojas pra ver os preços. Levo vocês comigo. E tenho, e talvez só vai pra jantar, gente, porque assim, eu tô com uma preguiça gigante de fazer comida. E eu acho que eu tenho pra almoçar o que eu jantei ontem. Que assim, não caiu tão bem. Tô pensando em seriamente comer salada, porque não caiu bem. Isso quando tem um salado na minha casa. O ruim de morar sozinho, gente, é que assim, não tem comida. Você tem que comprar. Você tem que fazer. E mesmo que eu sei fazer, gente, às vezes chega um momento que eu não tenho tempo. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer a comida se eu quiser comer. Então, eu tô pensando em começar a comer bastante verduras e frutas. Eu vou tomar café da manhã, que vocês sabem também que é uma coisa que eu não tô acostumada. É tomar café da manhã, gente. Não tomo. Só que depois que eu vou morar sozinha, eu percebi que eu tinha que colocar mais ingredientes dentro de mim. Porque senão eu ia emagrecer. E também até eu me acostumar, me adaptar, minha rotina, eu preciso estar comendo bem, né? Senão eu vou acabar ficando doente. Mas enfim, gente. Ó o meu banheiro. Esse é o meu banheiro. Vou mostrar pra vocês assim, de assim mesmo. Ó. Aqui a gente entra, tem o chuveiro. Aí tem um vaso. Eu comprei essa tampa maravilhosa. Tem uns lixinhos de papel ali, porque eu estava limpando o meu rosto. Tá aqui todos os papéis ali. Aqui tem um pijama. Aqui tem papel higiênico, paz de dente, pouco de maquiagem, uma baguncinha do normal. Um chá que eu tomei ontem. E é porque eu não tenho mesinha de cabeceira no meu quarto. Então, eu botei aqui o chá. E tem umas roupas pra lavar aqui no chão, que eu também vou pôr. Eu tenho esse espelho que tem luz. E o meu quarto, tá, gente? Que eu vou arrumar a cama agora. E o meu quarto, tá, gente? Gente, eu prendi um pouco o meu cabelo E eu não tenho nada pra segurar minhas portas Então eu coloquei Coloco ventilador naquela e um sapato nessa Mas eu vou comprar um pezinho pra fora Se preparem pra ouvir o barulho da rua Carros Aqui, gente Ai, gente, deixa eu falar Vamos voltar, vamos voltar Aqui é o meu quarto, né, vocês já sabem Aqui tem a minha cama Só tem a minha cama, na verdade E tem esse urso e tem o meu banheiro Que eu já mostrei Aí aqui a gente tem um corredorzinho Tem esse cantinho que eu quero pôr tipo um guarda-roupinha Um armarinho pra guardar roupa mesmo E aqui o corredor pra pra sala Aí tem aqui o banheiro e o quarto de visita E aqui é o meu estúdio, gente A gente vai entrar nele já No meu estúdio, o que que eu fiz, gente? Eu já arrumei tudo Só falta organizar, né? Porque tá tudo aqui já Não tem mais nada pra vir, não Aquela parede que eu fiz de boazerri Tem a minha arara Esse negocinho aqui Com a minha placa Tem o guarda-roupa que já tá montado também O guarda-roupa é da mesma cor da parede, viu, gente? O guarda-roupa já tá montado Só que ele tá bagunçado, né? E tem também aqui, logo na frente A minha mesinha Então fica Também não que tem muita bagunça Eu tenho que tirar tudo, organizar Não é o momento Não vou fazer isso hoje de dia nenhum Então tem uma baguncinha aqui E é sobre isso Tá em um lugar, assim, que eu vou gravar Esse é o meu estúdio e afins Mas... Tá bagunçadinho, gente Vamos arrumar isso depois Ah, eu trouxe esse casaco Que eu também vou gravar aqui no meio da bagunça Eu ia arrumar esse seu quarto? Não Nem passou pra minha cabeça Aqui é o quarto de hóspedes Tem coisa das minhas irmãs, gente Ó Aqui tá a minha antiga cama De solteiro Que agora eu sou casada, né? Enfim Aqui tem umas coisas das minhas irmãs, ó Porque quando elas vêm pra cá Elas dormem Elas se arrumam Então tem umas coisas delas aqui Tem uma bolsa e um outro ventilador, né? Que o ventilador da visita Porque aqui na minha cidade é muito quente O certo era eu comprar ar-condicionado Mas eu não tô tendo essa condição ainda, tá? E aqui é o outro banheiro Que é o banheiro de visita Que o chuveiro... Acho que o chuveiro não funciona Não tenho certeza, nunca usei Então eu coloquei bagunça dentro do box Porque vocês sabem que eu sou acumuladora Não, gente Ali tem o plástico do sofá Porque existia a possibilidade De fazer devolução do sofá Porque ele teve errado Mas eu acabei não fazendo Então eu vou jogar o plástico fora Aqui não tinha espelho Mas o espelho tava meio ruim Não sei se vocês lembram Então eu coloquei outro espelhinho, olha Tem uma luzinha ali também Isso aqui, gente, vai tudo sair Por quê? Vou comprar um jarro pra pôr isso daqui Aí eu vou deixar, tipo, duas aqui E duas no outro banheiro Essas trigos Tem aqui... Essa plantinha ficava no meu quarto Tem um negocinho pra quem... Aqui na minha casa tem isso aqui, gente Se você vier... Se você for visita... Deixa eu fazer assim, peraí A luz é melhor aqui, né? Se você for visita e quiser fazer cocô na minha casa A gente tem isso aqui, tá? Que é tipo um... Você coloca no vaso e o cheiro não sai, gente Eu acho incrível isso Então eu deixei aqui Aqui... Eu vou comprar uma massinha Eu vou colocar E daí eu vou pôr umas prateleiras Pra gente pôr papel higiênico Uma plantinha Tem a tampa do vaso que eu troquei também Ficou show Na verdade, eu me arrependi de uma coisa A tampa desse vaso Eu troquei branca Meu cabelo tá meio bagunçado Mas eu tenho que deixar ele presinho Pra ele ficar bonito, tá? Eu troquei branca, ó Ficou bem bonitinho, né? Até precisar descartar Ninguém usa esse banheiro, gente Mas... Enfim Eu... Comprei a tampa Ficou branco Ficou muito bonitinho O do meu quarto eu comprei Achando que ia combinar E não gostei tanto Mas eu paguei muito caro Então ela vai ficar lá Aqui a gente chega na sala, né? Então aqui tem a minha... O meu futuro... Minha futura sala de jantar Que pela fé eu já vejo Uma mesa de jantar branca linda De seis a quatro cadeiras Aliás, de quatro a seis cadeiras, né? Isso daqui tá muito bonitinho, assim A gente conversa que eu deixaria Porém, quando vem visita em casa A gente não tem onde comer, gente Lá na minha cozinha Só tem duas cadeiras Aí senta, tipo, eu e minha mãe Minhas irmãs, que você tá no chão Então, assim, não dá Tem que comprar uma mesa Por necessidade mesmo Se fosse só eu E não fosse receber visitas, gente Tudo bem Ficava aqui Porque eu achei muito bonitinho, assim, sabe? Com uma coisa legal pra gravar vídeo, né? Mas acontece que eu quero Te dar uma visita na minha casa pra comer Enfim Aqui a sala, então Temos um sofá Não é um tour oficial Então vocês vão ver só por cima mesmo Se não deu pra ver os detalhes, gente Paciência Tem os quadrinhos também Que eu comprei Adoro essa coisa minimalista Tem essa planta Que inclusive eu vou pôr água nela Aqui tem a minha cortina Que eu estava precisando De uma cortina, viu, gente? Porque olha, dá pra ver tudinho Lá de fora Ali tem uma outra plantinha Que eu também vou molhar ela Pra que ela morra, né? E o meu Unhack Eu chamo de aparadorzinho Onde eu vou pôr minha futura televisão Que pela fé Eu também tô vendo já Não tenho condição alguma De comprar televisão, gente Eu descobri que uma televisão Custa dois mil reais Eu sempre soube que era caro Mas quando eu decidi Que eu precisava comprar uma Eu descobri que era muito caro Pra eu comprar Mas enfim Temos um aparadorzinho Aí, gente O que acontece? Tem essas flores Folhinhas Que eu comprei Pra deixar secando mesmo Elas vão ficar Amarelinhas Aqui tem o meu livro Sim, gente Eu tenho um livro Se vocês quiserem comprar O meu livro Eu vou deixar na descrição Ele é um ebook, tá? Não é físico É só online Tem bala Tem um negocinho Gente, isso aqui Meio que não faz sentido Tá aqui Uma hora eu vou tirar isso daqui Isso aqui é uma caixinha Que também não faz sentido Tá aqui Mas enfim Isso aqui que é um joguinho Que minha mãe me deu Que é um joguinho de chá Então tem duas xicrinhas Tem o bule Tem dois pratinhos também Tipo uma sobremesa Precisa comer um bolinho Na hora do chá Só falta eu ter condição De fazer isso, né? Porque ainda não fiz E esses bonequinhos, gente Que desde que eu me conheço Por gente Eu sempre quis roubar Esses bonequinhos da minha mãe Que é um casalzinho Ele é tipo Ai, sei lá É um material diferente Mas eu acho eles muito bonitinhos Sempre quis roubar dela, gente Minha carteira E as rosas que eu comprei Morreram, gente Lindas Mas morreram E aí eu vou fazer o quê? Jogar elas fora hoje, tá? Aqui, gente A gente vai pra Entrada da cozinha Que é ali naquela porta E ali é a rua Pra ir pra ir embora Pra sair da minha casa Sai Em nome de Jesus Tudo mal Ali tem uns sapatinhos Que quando eu chego Gente, eu largo aqui É sobre isso E eu tô horrível com esse cabelo Mas é sempre assim, né? Vlog Entrada assim Entrando na cozinha A gente tem uma geladeira Tem a minha mesinha De dois lugares Aqui tem o fogão O armário Ali vai ter papel de parede Aqui, ó Tá vendo aqui? Deixa eu ligar a luz Tá vendo aqui? Aqui é branco Porque foi pintado E aqui não Então aqui, gente Eu vou pôr papel de parede Nessa parte toda Ainda não sei se eu coloco Um papel de parede Preto mármore Ou um tipo Tijolinho De louça De, 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 de Eu não sei falar É sobre isso Ali eu coloquei Esse negocinho Pra eu marcar Quando eu tiver faltando Uma coisa pra comer E tal Ai, tem que comprar arroz Vou pôr esse lembretezinho Aqui, ó Essa grade Que eu acho massa Tem uns pênis de prato ali Minha cozinha é toda Preta e branco, tá, gente? Viz questão De comprar tudo Preto e branco Tem uns tapetinhos também Que são preto e branco É, tudo, gente A mesinha eu comprei branca Ela podia ser azul Porque tinha uma azul linda Tinha cinza Mas eu falei Não, a cozinha é preta e branca Então vai ser Branco, pronto Aí eu comprei branco Ficou muito branco? Ficou Mas eu acho que era a intenção Não sei Eu acho que quando eu comprei Era a intenção Aí eu tenho também Por exemplo Esses potinhos Eles são brancos A térmica preta A minha louça, assim Minhas panelas São pretas Os pratos São branco Copo preto Ou transparente Tudo, gente Foi tudo preto e branco A única coisa Que eu tenho na minha cozinha Que não é preto e branco É isso aqui, ó Que tinha só tabuinha de madeira Mesmo Eu tive que comprar E aí eu tenho meus copinhos Aqui eu guardo uns pratos Umas tapuaires Essas coisas Eu vou tomar café da manhã, gente Eu sei que já quase 11 horas eu quero tomar café da manhã Aqui eu guardo compra Assim, tá faltando compra Tá, mas eu que tenho Então tem panela aqui embaixo, ó Ali tem meus bang Que são energéticos Tomo bem de vez em quando, viu, gente? Quando eu tomo eu mostro pra vocês Então aqui tem creme de leite Tem umas comidinhas Tem tapioca, ó Ótimo, tem tapioca Vou almoçar e jantar tapioca Tem café esse ano que eu não tomo Mas eu comprei porque minhas irmãs Vem pra cá Ou visita Tem arroz Tem açúcar e macarrão E aqui Aqui tem talher Só esse daqui que eu tô Tem talher aqui E aqui, gente Deixa eu virar pro outro lado Nessa parte Aqui eu guardei, tipo Bolacha Tem filtro Tem chá Tem umas coisinhas E produtos de limpeza embaixo Então faz muito sentido Porque do nada Tem comida e produtos de limpeza Ração pro cachorro Mas enfim Aí aqui, ó Aqui nesse cantinho Tem umas comidas Comidas de café da manhã Eu costumo chamar Porque assim, gente Não cabe Eu não gosto de esconder pão Por exemplo Deixa eu abrir a janela Eu não gosto de esconder pão, né? Então eu gosto de deixar aqui Tem umas cebola também Ai, gente É comida Então eu até deixo aqui Aí aqui é minha arinha de serviço Na arinha de serviço Eu tenho um tanque só Eu não tenho dinheiro Nem pra comprar máquina de lavar Nem pra comprar tanquinho Nada Então Temos um tanque E eu lavo na mão Tudo que eu precisar lavar Inclusive O meu tanque tá quebrado Porque Tá vazando água No meu banheiro E eu deixei o tanque Desligado Pra não vazar água No banheiro Enfim Coisas pra arrumar daqui a pouco O dono do apartamento Já falou que eu posso arrumar Que ele vai ressarcir Então aqui temos um chãozinho Que eu pintei só o chão de branco Porque eu odiava aquela cor Não sei se vocês lembram Vai lá no tour do apartamento Que tem a cor que era o chão da minha casa Era marrom, gente Então eu pintei tudo de branco Pra dar esse ambiente clean Aqui são as janelas dos banheiros Que tá com uma bagunça E aqui tem um outro banheirinho Que ele não está sendo utilizado Pra nada Tá com bagunça mesmo Nesse banheiro Eu coloquei duas malas Cheias de roupas de frio Porque lá dentro não cabe E aí é esse banheiro Que tava com vazamento, gente Que eu vou pedir Pra arrumarem ali, ó Tá seco agora Mas tava com vazamento antes É sobre isso Tourzinho atualizado pra vocês A gente agora Bora tomar um café da manhã Porque É isso, sobre isso Eu vou ligar no hospital Gente, eu não tomo café da manhã com a blusa ligada Eu tomo por causa de vocês Vamos ver o que tem dentro da minha geladeira Aproveitar que eu já tomo aqui Nada, gente Mentira, tem coisa assim Eu tenho na minha geladeira Requeijão, geleia Tem ovo Tem os meus bangues Ó, pra quem queria ver o que é bangue É esse aqui, ó Vou tomar depois Tem uma salada que já tá muito Eu vou ter que jogar fora Esse suco, ele é velho Eu vou ter que jogar fora Mas tem tipo Bem só um pouquinho Tem leite Mas, gente Eu não duvido nada Que esse leite tá azedo também, tá É sobre isso Eu vou tomar esse aqui Que eu sei que é novo É a quitívia Gente, eu adoro a quitívia Eu acho que eu vou comer uma banana E tomar a quitívia Eu tenho granola também E aqui é o meu almoço, gente Tem linguiçinha de frango E arroz integral Tem maionese Ketchup Tem um repolho Que eu não como repolho, gente Minha irmã Veio fazer comida pra mim E deixou um repolho aqui Tipo, eu não como repolho E eu notei que tem muito limão Na minha geladeira E tipo Não que eu não coma limão Como, mas Tá tipo assim Estragando Tipo, murcho Vou até tomar Um limão aqui com água Que eu nunca fiz na minha vida Mas agora eu faço Choices E é isso, gente Vou ajeitando aqui as coisas pra comer Vocês vão vendo Gente São dez e meia Né, eu quei conversando com vocês Minha psicóloga mandou mensagem Que a gente tem Uma terapia Às Um de horas Eu tenho meia hora pra comer E fazer minha terapia, gente Tô assim Eu vou parar de falar com vocês E vou fazer as coisas muito rápido Porque eu preciso comer alguma coisa Eu não preciso comer, né Mas eu tô aqui Então eu vou comer Terminei a minha terapia Mas, gente Hoje eu fui mostrar pra minha Doutora É Um tour da minha casa, gente Então, assim A gente terminou a terapia E ainda fiquei Mostrando a minha casa todinha pra ela E assim, gente Ela é uma pessoa maravilhosa Virou, assim Uma pessoa que eu Me importo com a opinião dela Gosto de conversar com ela Tenho um carinho gigante Por ela Ela tem por mim também Então eu quis mostrar depois A minha casa E tá uma bagunça, gente Mas, enfim A gente faz Vídeo chamada, né Porque Ela mora em São Paulo E eu escolhi Essa psicóloga, gente A dedo Ela era a psicóloga Que eu queria Não é uma psicóloga Assim que ouve falar Eu queria Aí eu fui atrás dela Demorei pra encontrar O telefone dela Quando encontrei o telefone dela Ainda demorei meses Pra começar a terapia, gente Porque na hora que eu encontrei o telefone dela Eu não tava preparada Mas, enfim, gente Acontece que já são quase meio dia e meio E eu não Agora vocês vão ver o resultado do meu cabelo Fica assim, tá? Pra vocês que falarem Ai, o que você tá fazendo? Chapinha só em algumas partes do cabelo Fica assim Olha isso Tá perfeito Mas, enfim Só quase meio dia e meio E eu não comi nada Então eu vou no shopping Tentar encontrar alguma coisa saudável pra comer Sei lá Uma salada Uma comida E trago pra casa pra comer aqui, tá? Vocês vão poder ver eu me arrumando Mas eu prometo que eu volto arrumada Pra mostrar pra vocês como é que eu fiquei Gente, eu tô pronta Entendeu? Eu fiz maquiagem? Não Fiz só a sobrancelha E coloquei um vestidinho Ó Um vestidinho simples Deixa eu mostrar de frente pra vocês Porque a câmera traseira não funciona Mas eu vou mostrar E o vestidinho básico, gente Vou pôr uma máscara e vou ir Porque eu já tô atrasada Já é uma hora Gente Deixa eu tentar contar o que aconteceu, né? Fui no mercado Comprei umas coisinhas Passei no shopping Peguei um milkshake pra mim, né? Eles acreditam Que eu derrubei O milkshake todinho na portadeira E eu falei assim Ó, vou almoçar Deixa eu levar minha mão Vou almoçar Vou pegar uma coisinha pra eu comer Gente Foi o milkshake todo Pro lixo E eu não tinha dinheiro, gente Eu comprei assim Um mínimo De 15 reais Pra mim Eu tô tão chateada Deu pra vocês Agora eu vou comer E vou mostrar pra vocês Minha comida Gente, prendi meu cabelo, né? Olha só o estado do meu braço Eu vim segurando as sacolas, gente E não aguentei Passei álcool no braço Lavei Tô muito chateada Enfim Eu comprei uma marmitinha De comida saudável Então aqui tem comida japonesa Tem um franguinho, arroz, feijão E uma salada Lavabrinha Enfim E comprei coca Assim, saudável Mas nem tanto E quando a gente vai comer juntos, gente Porque assim Eu ia comer sozinha E eu tenho vocês, né? Eu tenho Shoyu também Eu tô muito chateada, gente Eu perdi meu milkshake Eu queria tanto, gente Acho que porque eu queria tanto Que não deu Porque eu queria muito Tá com muita vontade Ainda falei Ai Será que eu consigo levar? Consegui, sim Até chegar em casa Olha, muito chateada Hum Ó Na comida japonesa Eu vou jogar um pouquinho de shoyu Enquanto eu como Com o cabelo todo bagunçado Eu descobri que tá rolando uma reforma Em algum lugar aqui É sobre isso Não faço ideia de onde seja isso, gente Ainda bem que eu sou uma pessoa Super bem humorada Nada me abala Nada abala Ainda tem que limpar minha compra Pra que que eu preciso gravar vídeo? Eu que trabalho com vídeo Grava vídeo Nem passou pela minha cabeça E vou limpar aqui, gente Botei o morango de molho Aqui No vinagre Né? Que dizem que é bom Vou lavar laranja Sempre compro Três Três Laranja Pra um copo de suco Então eu comprei seis Na intenção de fazer o quê? Dois copos de suco E a minha janta Ia ser fricassê, gente Mas não vai ser mais Comi a minha comida Acabei jogando um pouquinho Da salada fora, né? Porque eu sempre como salada Mais do que eu realmente como E chateada Por causa do meu milkshake Que eu tava com vontade Mas eu tomo outro mais tarde Mas é sobre isso, gente Eu acho que eu vou sair mais tarde De novo Não queria sair Mas eu vou Como é que eu não queria? Queria Mas depois que eu perdi Meu milkshake Que nada fez sentido E meus 15 reais Ó, gente Eu comprei Banana Batada doce Cenoura Laranja Abacate E um tomate Tomate tava muito feio E muito caro E eu sempre fui mão de vaca Agora eu sou mais Porque eu que pago pela compra Tô passando na fruta não Passando aqui na mesinha Mas é isso, gente Deixa eu levar essa fruta Depois eu mostro pra vocês Tudo que eu comprei Bom, gente Eu lavei E deixei aqui escorrendo Então tem cenoura Banana Batata doce Que eu gosto de assar Laranja Pra dois sucos Um tomate E um abacate Aqui a louça Aqui a louça Que eu vou lavar O meu copo Do McDonald's Vazio O lixo Que eu tenho que tirar Morango Ainda tenho duas bananas Do outro dia Na geladeira eu comprei Um chocolate Eu comprei Três coquinhas E um suquinho de uva Tô achando que esse suco Vai ficar pro domingo Viu, gente Que eu acho que eu almoço aqui Não sei Não sei Acho que vou almoçar A coca que sobrou do almoço Só Ah, peixe, peru e queijo Porque eu tenho tapioca Ah, e tomatinho Esse tomatinho aqui, ó Porque o tomate tava muito feio Eu peguei esse tomatinho pequenininho Foi isso Foi, gente Limpei a cozinha É... Molhei as minhas plantas Joguei as rosas fora Joguei o lixo fora Aliás, eu acumulei o lixo lá no fundo Eu vou jogar fora depois Lá embaixo jogar fora E, gente São quatro horas agora Mas eu tô caindo de sono Porque eu dormi super mal Essa noite Eu comi muito E eu fui dormir com a barriga lotada Gente Não foi uma boa ideia Então o que eu vou fazer Eu vou tirar Eu só fiz a sobrancelha Mas eu vou lavar o rosto E vou deitar um pouquinho, gente Coisa assim De umas quatro horas E eu acordo de novo Brincadeira Vou tentar dormir só um pouquinho E já acordo É... Eu tô também dando uma editadinha no vídeo Gente, desculpa Eu não tô mostrando a rotina assim Tão, tão perfeita Eu queria ter mostrado lá no mercado Mas eu tava sozinha Carregando todas as sacolas Inclusive eu derrubei o milk shake Porque eu não tinha mão Pra segurar o celular Nem nada Não tinha mão pra segurar nada Então não tem como gravar assim, gente Eu queria poder gravar mais Só que no dia que eu for no mercado Fazer a compra mesmo Eu mostro pra vocês E quem disse que eu dormi, gente? Não São seis horas agora Eu deitei na cama Fiquei de um lado pro outro Acho que eu devo ter sone... Sonecado? Eu devo ter tirado na soneca Nossa, sonecado foi bom Mas moral da história Meu braço ficou roxo Dos acontecimentos E tô dobrando roupa aqui no meu quarto De closet Porque ali estavam os meus óculos Eu já organizei eles E tem umas máscaras, gente Vou guardar as máscaras numa sacolinha Aquelas sacolinhas que a gente usa pra pôr fruta Tem roupa jogada Até vou lá na minha cozinha agora Pegar uma sacolinha E aí, gente Eu vou arrumar esse gorda-roupa Vou tomar um banho E vou Tomar um açaí com um amigo meu, gente A gente ia Em quatro pessoas Mas acontece que Uma das pessoas que ia Ela tem aula A menina tem aula Então Vamos só Em dois Eu e ele E é isso, gente Eu não sei se eu vou gravar Tá? Não é um encontro, gente Não é um encontro Eu sei que vocês querem muito Que eu tenha um encontro Mas não é E eu tô, assim Indo pra conversar um pouco Sabe, gente? Pra tomar um açaí Sei lá, um sorvete Alguma coisa do tipo Eu acho que a gente A gente já comeu Ai, gente Eu não comprei máscara Mas é forte Como é que eu vou sair sem máscara? Mas tá Eu vou com essas de pano Até porque eu vou tirar Pra comer mesmo, né, gente? Ô, meu Deus Mas enfim É Só pra conversar um pouco Na verdade eu não ia ir, gente Que eu tô Meia virada Sabe? Algo que eu comi Não me fez bem Não tô com dor de barriga Não tô com nada Eu tô sentindo Só que você comeu muito E você fica com a barriga cheia E parece que você comeu muito Você pode não comer nada Que parece que você comeu muito É essa sensação que eu tô sentindo Não sei o porquê Mas é isso, gente Vou arrumar aqui Aliás, já Terminei de ajeitar as coisas Vou tomar um banho E vou me arrumar Não vou nem me arrumar Vou pôr, sei lá, um short Um vestidinho E vou Só vou É sobre isso Gente, eu coloquei um vestidinho Deixa eu fechar a janela aqui E a gente vai tomar o açaí, gente Eu nem me maquiei nem nada Nem me arrumei Nem passei perfume, na verdade Vou passar, né? Fiquei de idade É isso, ó, gente Vou mostrar pelo espelho daqui Que é melhor Coloquei um vestidinho E tá calor Em minha cidade Então eu coloquei Esses acessórios já tá Coloquei só um reloginho Gente, vou pegar minha bolsa Minha carteira E é isso Vou pôr uma máscara, né? Animadinha Gente, cheguei Já são 10h30 Eu já tomei banho Eu ganhei, gente Chocolate Meu amigo falou assim Pra quando você ficar triste Eu falei assim, todo dia Ganhei chocolate E eu tenho só fruta na minha casa Pra comer, gente E finalizamos o vlog Por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acabei de tomar Tô com tudo bagunçado Mas é isso, gente Vou comer alguma coisinha E vou dormir Então, ó Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vlog Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau